E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui, então falando do senhor Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio aqui com a série Sorte no PVP E hoje eu não tô sozinho, tô aqui com o Orion Fala, galera, beleza? E aí, galera? Tô vendo um episódio muito legal, por quê, mano? Porque, galera, hoje a gente vai usar aqui uma espada muito fera no PVP final Que é a espada Magma Sword Sim, uma espada do Mob lá, o Magma, mano, muito fera Olha que espada bonita, olha isso aqui, mano Mano, mano, muito fera mesmo essa espada Galera, se você curte a série Sorte no PVP, por favor, deixa o like no vídeo Porque é muito importante o seu like E se você é novo no meu canal, se inscreve Eu tô postando aí três vezes por dia 1h30, 7h da noite, 9h da noite E às vezes vídeo 11h30 da manhã, tipo uns bônus Vai que saiu, dá uma conferida aí que é muito importante E é isso, galera Bom, pra quem não sabe as regras, todo PVP final A gente tem uma espada ou uma armadura diferente Hoje é uma espada, né? Então meio que eu e o Orion vai ter que tirar PVP com essa espada aqui, beleza? Não pode trocar de espada E também não vai usar Unlucky Potion Demorou, galera? Porque Unlucky Potion é muito chato Então vamos aqui, vamos abrir o Lucky Block Os itens que vim a gente vai ser equipar e tirar um PVP Sai daí, eu sou aí Seu noob Mas vamos aqui, vamos então Deixa eu dar spawn point aqui Orion, partiu, mano? Partiu, mano? Só vai? Então bora, galera Vai fuzilando de like Já tô abrindo aqui, ó As Lucky Block E Orion Você vai perder, você tá ligado, né, mano? Você tá ligado mesmo que você vai perder, né, cara? Não vou não, mano Mano, tem uma Lucky Potion Que ela tem negativo, tá? Você não usa ela, não Qual? A que tem negativo Ah, beleza É, seu noob Pera aí, galera Vamos que vamos, velho A gente vai ter que ganhar desse Orion, mano Tá se achando muito Não, 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 não Morreu o Orion? Vi uma torre de TNT E aí? Vai morrer ou? Morrer não Acabei de ganhar uma espada aqui Que dá 15 de dano Mentira, mas não pode usar? Não Contra alguns nobs que possam, né? Oh, ora, esperto Não voei muito Eu ganhei mais de 7 de ataque já Que ruim Ora, olha o que você fez aqui, mano Eu te odeio, cara Juro que eu te odeio muito, cara Você Você Deixou cheio de mob as coisas aqui, cara Tem aqui Aham Pera Galera, mano Se você é novo no meu canal Se inscreve, beleza? Por favor, pra gente bater 1.800.000 inscritos Tamo na reta final aí Então, mano Vamos que vamos, beleza? E aí, ora Tá difícil aí, mano Tem aquele bicho Aquele peixe aqui, ó Que peixe? Aquele boss Aquele boss gigante Do peixe Ah, aquele É o Vamos chamar ele de tilápia, tá ligado? Tilápia? É, o tilapião Calma aí Ai, meu Deus do céu Pera aí Ah, vai explodir Agora explode Agora explode Agora explode Meu Deus Enderpeel Boa Enderpeel é muito bom, mano Perfeito, meu amigo Perfeito Nossa Que que foi, cara? Nossa, mano Nossa Ó, seguinte Consegui bastante coisa já, mano Sério? Pegando os itens já Pra ficar Eu vou pra arena Sério? É, o ar Que que você tá pegando aí de item bom, mano? Tô até com inveja, eu juro Sério Ah, mano, aqui só explode, velho Vamos ver que vai vir na outra bloco gigante Vamos ver, vamos ver Ih, tentei Mano, aqui só explode Só vem bicho Meu Deus Meu Deus Ai, juro que eu tô ficando puto, velho O que? Porque só explode Vai, vem diamante Vai, 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 vai Yeee Boa Aleluia Diamante Já faz Agora tá indo ter de novo Não pode, não pode Não pode comemorar Não pode Não pode comemorar, mano Não pode, galera Não pode comemorar aqui no Minecraft Por que, Pedro? Porque você comemora o diamante Só que explode tudo de novo, velho Que isso? Deve ser má sorte Muita má sorte Meu Deus Explodiu tudo Sai, cavalinho Aí, cavalinho É um burrinho, galera Tô montado em cima do Oreo, mano O que que veio aqui? O que que veio aí pra você? Você vai ver Sai, burrinho Você vai morrer, meu fera Te vem aqui Não, não tô falando de você, não Fando do burro mesmo Mas se você é burro Para de gorar Você é burro, mano? Para de gorar meu negócio Vem, Bob Vem, então, vem Vem, então, Bob Vem, então O que que os gatos fazem no Bob? Nada Caraca Não, não, não Sai, Bob Boa Boa, tirou Na hora certa Pô, eu ajudei você Que droga Não, tem que me matar Ó, eu tenho uma cabeça de esqueleto Você tem isso aí, mano? Você tem essa máscara Cara, pra caramba Eu tenho Tem não Ai, eu acho que você não ganha de mim, não Meu amigo Uou Ganho sim Nossa, GG Eu acho que não Tá se achando Depois tem que GG Depois tem que parar GG, sério mesmo Sério? Sério Sim Então, vamos ver, então Galera, tem que ir um item em vão pra mim Cara, urgente, velho Juro Ai, Deus Ai, meu Deus Vai E galera, tá chegando o Natalzão, aí, mano Segundona Natalzão Tudo mais Tá feliz, olha, com o Natal? Eu tô, mano Você tá? Ah, mano, tô? Legal Meu Deus Calma Peguei Peguei Ai Ai Nossa, velho Explodiu tudo aqui, velho Juro Por quê? Porque explodiu Mas pelo menos Opa Ok Oi, Orion Oi, tudo bom? Ah, mano Veio essas tilápia do caramba Mano, você já abriu todos os itens? Eu já abri tudo, mano O meu falta quatro luck block Calma aí Uou Boa Tá, galera Falta uma luck block E GG, mano Abri todas as minhas luck block Orion Agora bora que bora pra arena? Bora que bora, mano Eu tô aqui já Tá, demorou Você tem que pegar sua espada aí Tá ligado, né? Tô ligado, mano Bom, deixa eu vir aqui Vou fazer aqui minha coaching table Meu stick e tudo mais E aí, Orion Beleza? E aí, man Tá se achando, né? Acho que vai ganhar de mim Ah Por que você tá se achando, cara? Ah, estimação lá Agora já era Ah, já era, fi Eu podia transformar a maçã dourada Você não pode voltar, não Ah, eu tô aqui Droga Droga, velho Tá, mas pelo menos Eu tenho meus itenzinhos aqui Tô feliz Vamos que vamos Uma espada de magma Tá comigo Tá ligado, Orion Olha, eu não vou dizer que eu tô rico, né, mano Mas que eu tô bonzinho de item Eu tô, tá ligado? Bom, galera A gente vai tirar aqui agora Uma melhor de três Né? Só que eu não craftei minha armadura Eu sou muito burro Esqueci da armadura O que eu tenho na minha cabeça A gente vai tirar agora aqui, galera Uma melhor de três Pra ver quem que vai ganhar No PVP final Mano, eu espero que a gente consiga Ganhar do Orion Espero que ele não tenha nenhum item bom Porque esse item bom Ferrou pra gente, mano Então vamos tirar aqui o PVP Só deixa eu vir aqui, ó E guardar os item fora Então bora, olha Já tô pronto, mano Spawn point Difficult trace Beleza Já tô preparado aqui Pra tirar os PVP Vamos aqui, vamos então É paralismo Bora Então demorou Três Dois Um E E Valendo E Bora Boa Calma Vai, vai, vai Matei O que? Boa Um a zero Melo que poxa é muito forte, galera Boa Um a zero Pra mim Se eu ganhar mais uma já era pra vocês Tá ligado, né? Tá ligado, mano Vai, três Vamos aí Dois Um E Valendo Que começa a guerra Bora Eita Bora O que? Vamos Não Nosso combo Combo Vai Combo Vai, combo Vai, espada magma Não, não Nossa, tô combando Meu Deus Que lindo, velho Combei muito você, mano Você é muito noob, juro Olha isso Olha isso Tá com melhor no motion Ó Ela dá tipo uns cliques duplo, mano Que fera essa espada, velho Eu curti muito a espada de magma Vem aqui, vem Não, então bora, olha Não, eu não vou aqui não, cara Não, eu não vou aqui, meu filho Vem Não, vai aqui, ó Três Dois 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 E valendo Eu já ganhei, você tá ligado, né? Tá ligado, mano Bora, bora, bora Bora com tudo Eita, tá forte, hein Agora com o pornão Tá forte, hein, mano Tá tirando mal dano Caraca Que burro, não usou os itens antes Morre aí, viu? Se você tivesse usado os itens antes, né, mano Só que você é uma anta de aumenta Olha aí, você tá tirando... Olha Vai, Orion Você serve pra ser um perdedor mesmo, viu, cara? Para Morro pro Enderpeel, mas eu morro pro Orion, galera Ah, vou matar seu cavalo Não mata meu cavalo, não Então vem Vai, dá um barra aqui, ó E vamos jogar um PVP sem usar Lucky Potion Ah, ok Então, bora lá 3, 2, 1 E valendo Vai, vai Ah, tá encantado Ah, acho que não Que noob, mano Encantou Vai Então, ó Ah, vou perder essa Não Nossa, que couvinho lindo na final Bom, mas galera Consegui aqui levar o Orion Muito noob mesmo Sério, você é muito noob, mano Meu Deus do céu, cara Galera, deixa muito, muito, muito like nesse vídeo Se você é novo no meu canal Se inscreve, mano Bora chegar a 1.800.000 inscritos Estamos na reta final Tô postando aí 3 vídeos por dia 1h30 da tarde, 7h da noite, 9h da noite E hoje, talvez, aí teve vídeo 11h30 da manhã Se você não viu, vai lá assistir Que é muito importante, beleza? Vai ter mais dois vídeos ainda hoje aqui Então, mano, véi Não perde os vídeos Vamos que vamos Férias, Natal, Ano Novo Aqui, Sr. Pedro Tudo que... Tudo E, mano Deixa muito like pra ter mais episódios Só que você é um PVP Comenta armaduras e espadas E também se você Mano, não me segue nas redes sociais Me segue Instagram, Facebook, Twitter Se você me seguir Eu vou curtir a foto sua, beleza? Então, meu canal adora Se inscreve lá É um canal bem legal E, ora, dá um tchau, mano Falou, galera Explode esse like aí, por favor Isso aí, mano Explode o like Tamo junto Bora bater 10 likes E falou Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então, assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Tá aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau